E tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltará E o que tiver que virá, virá Com toda a força que tem a paixão Irá domar seu coração Ei, você que passa tão bela Não tirei nem sequer que de você espero Ei, venha aqui me dar um beijo Quero de perto sentir esse seu cheiro Ei, venha aqui me dar um abraço Não sabe como é duro ter cansaço O dia terá você dizer se você quiser É claro, meu amor, não vou ser Canária, retina, mal criada Amiga, sem vergonha Carente, apaixonada Doente, minha vida Eu desdoso, eu cansaço Eu sou bom, minha querida Meu coração, você é perfeita Sem defeito, você é minha ilusão Gabriel, valeu Muito obrigado Que bacana Galera, boa noite a todos vocês É um prazer Pra gente estar aqui pela primeira vez Valeu, obrigado pela força Obrigado pela presença de todos vocês Como eu disse, Igorinha Vamos chegar pra frente Vamos fazer com que Essas poucas pessoas se tornem muitas E vamos fazer que a noite Seja bem agradável E que vai na pena vocês estiverem vindo aqui Vamos lá, Daniel Só dar uma organizada aqui no som rapidão Boa noite, galera Tudo beleza aí? Bom, né? Vamos divertir Aqui só entra alegria, tá certo? Beleza, então Vamos dar uma organizada no som aqui Até a noite mais pra frente um pouquinho Vai melhorando, certo? Elas me falam Que eu tenho cara de safado Que eu sou mulheré Com cara muito assanhado Elas me falam Eu fico olhando pras meninas Se tem um rabo de saia Eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa Se elas têm um sexto sentido E nem vou negar E nem vou negar E eu sou um pouquinho atrevidos É que eu só quero namorar Não nasci pra casar Prefiro ser amante do sistema Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar O que vale tudo Você pode avançar E se ficar no clima Até deixe me morder e me xingar Me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar O que vale tudo Você pode avançar E se ficar no clima Até deixe me morder e me xingar Ela me fala Eu tenho cara de sapato Eu sou mulheré O cara nunca conheço Ela me fala Eu fico olhando pras meninas Se tem um rabo de saia Eu já vou logo dando em cima Eu não tenho culpa Se elas têm um sexto sentido E nem vou negar Que eu sou um pouquinho atrevidos É que eu só quero namorar Não nasci pra casar Prefiro ser amante do que ser um amigo Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar O que vale tudo Você pode avançar E se ficar no clima Até deixe me morder e me xingar Me xingar Eu quero beijar na boca O meu negócio é ficar O que vale tudo Tudo você pode apostar Se ficar no clima Até deixe me morder e me xingar Talvez eu seja no seu passado Vai vir uma página E foi o seu dia arrancada Sonho, 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 sonho e sinto E resta alguma esperança Saudade é arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida A minha vida Ao perder o seu jogo Seu batalha O mar de uma página E vou em seu diário cantar Sonho, chore, sinto E rezo com esperanças Saudade é montar essa página